O prefeito de Farroupilha convocou novamente as entidades do município para tratar sobre a situação da pandemia da Covid-19. O encontro correu na manhã desta quarta-feira no auditório do Cinde Lojas Farroupilha. Na oportunidade, a secretária de saúde do município mostrou dados do avanço do vírus em Farroupilha e na Serra. O prefeito Pedro Pedroso defendeu o endurecimento das medidas restritivas para evitar a aglomeração de pessoas em alguns locais e também a possibilidade de multar as pessoas que circularem sem máscara no município. Diversas entidades puderam se manifestar sobre o tema. Após o encerramento da grande reunião com as entidades farroupilhenses, o prefeito Pedro Pedroso concedeu entrevista coletiva e declarou que, se não houver uma mudança de comportamento das pessoas, em breve, Farroupilha será colocada novamente na bandeira vermelha. Quero dizer que é uma reunião simples, que não teve um convite especial, são reuniões que a gente faz, a cidade se propõe a conversar e a prefeitura serve como elo de ligação junto com as entidades. Eu quero agradecer aqui o Sindilogia, que nos recebe no seu anfiteatro, que é um local amplo, que a gente consegue manter as distâncias, manter o distanciamento, mas a ideia da nossa cidade é discutir soluções para o momento que a gente está vivendo. O mundo inteiro vive uma pandemia. Quando o sistema de saúde de qualquer lugar do mundo corre o risco de congestionar, de não conseguir atender as pessoas, o único remédio dos governantes do mundo inteiro é diminuir a atividade de pessoas, diminuir a atividade de pessoas. A nossa ideia é, e a proposta da cidade, é um pacto pela vida e pelo trabalho. Nós precisamos continuar vivendo com saúde, mas nós precisamos continuar trabalhando, que trabalhar também é saúde e traz o sustento das famílias. E no dia de hoje é tirar propostas que nós possamos aplicar, que possamos levar nessas propostas uma conscientização da cidade de que não está normal, de que tu não pode estar fazendo atividades que não sejam essenciais nesse momento, que não dá para passear com as crianças, que não dá para sair simplesmente se aglomerar e achar que contigo não vai acontecer. A hora que morrer alguém da família, nós vamos nos dar conta da necessidade e da importância de nos cuidarmos. Pedroso, essas alterações ou essas propostas colocadas aqui foi uma reunião que mostrou a união das entidades aqui em Farroupilha. Diversas propostas foram colocadas aqui pelas entidades que serão escritas em um decreto e publicado ainda hoje. Sim, nós vamos agora fazer um compilado, juntar as ideias daqui que foram aprovadas nesse plenário e ficamos com algumas tarefas. Agora à tarde nós vamos estar convocando os bancos e as lotéricas porque nós queremos conversar com eles. Nós achamos que é um momento... Deixa eu tirar o óculos aqui... Que o óculos está me deixando cego. É um momento complicado e que o setor econômico tem que nos ajudar também. Mas a proposta é que cada entidade, que cada pessoa que estava aqui possa utilizar essa janela legal que os meios de comunicação nos apresentam para falar com as pessoas sobre a necessidade da conscientização. Se a cidade não fizer alguma coisa, na próxima semana nós podemos amanhecer de bandeira vermelha e daí sim, parou as atividades de todo mundo à força. Não vai ter prefeito que tenha força de abrir novamente. Então a ideia é nos prevenir, é criar um remédio para que nós não fiquemos doentes. É criar a solução antes da doença. Então nesse sentido. Algumas colocações que foram faladas aqui pelas entidades é a questão de filas em agências bancárias, um horário de atendimento maior para essas empresas e outros detalhes também sobre a questão de multas também para as pessoas que não cumprirem essas regras. Eu nunca fui muito a favor de multas. Mas se não tem outro jeito, se as pessoas não querem usar máscara, nós vamos achar um jeito de multar sim. Se não querem cumprir regras, nós vamos achar um jeito de multar. Porque a pessoa que não cumpre regras, ela prejudica toda a sociedade. Ela prejudica todo mundo. Ela não é só ela. Ela não tem que acreditar que o bem-estar dela é o suficiente. Ao contrário, nós vivemos em sociedade e nós precisamos que a sociedade um cuide do outro. É isso que nós estamos fazendo na nossa cidade. Eu quero pedir desculpa para as autoridades que por acaso não estiveram aqui, que a gente não fez convite particular. Nós tomamos a decisão ontem, chamamos a reunião pelos meios de comunicação e a reunião se fez pronta no dia de hoje. Então fizemos algumas lembranças em algumas instituições e o restante foi chamado pelos meios de comunicação. Toda decisão aqui é importante. Todas as pessoas que vieram são importantes. Toda opinião é importante. E nós queremos que a sociedade inteira entenda que não é hora de tu fazer churrascada, que não é hora de tu fazer atividades que reúnam muita gente, porque o vírus é circulante e ele vai pegar em todo mundo. Independente das opiniões, há opinião sobre tudo, sobre conspiração, sobre isso, sobre aquilo. Eu quero acreditar na vida prática. Entre viver e morrer, nós queremos viver. Entre trabalhar e ficar em casa, nós queremos trabalhar. Pedroso, é a relação entre vida e trabalho. Isso foi a meta aqui da reunião, vida e trabalho, para que a gente se mantenha na bandeira laranja e um regramento maior aqui para a comunidade. Esse é o pacto proposto pela nossa cidade. Um pacto comunitário pela vida e o trabalho. Os dois precisam continuar permanente. Não podemos parar nem de cuidar da vida, nem de cuidar do trabalho. Pedro Pedroso, muito obrigado. Perfeito, é o momento do compromisso de todos agora, porque Farroupilha relaxou um pouquinho. Temos que voltar a intensificar esses cuidados? Eu acho que hoje nós estamos com 101 dias de epidemia. Há 101 dias nós começamos esse trabalho que culmina no dia de hoje. Nós estamos nos acostumando com a doença e começamos, alguns de nós, a achar que não vai pegar em nós. Ou que se pegar em nós, não vai prejudicar ninguém. Ao contrário, essa doença não prejudica a sua vida, ela não ameaça a vida, ela desorganiza socialmente nós. Então nós precisamos que, para que a sociedade não se desorganize, nós não podemos ficar doente, nós não podemos infectar em conjunto. Nós precisamos estar ativos para que nós possamos continuar com as atividades econômicas. O comércio, a indústria, o nosso trabalho é também nossa saúde. E nós precisamos desse pacto, um pacto comunitário. Toda a comunidade, todas as pessoas, todos os segmentos cuidando da vida vão estar cuidando do trabalho. E as duas coisas são importantes para nós. As entidades, o comércio, enfim, as organizações estão fazendo a sua parte. O grande desafio no momento é conscientizar a atitude do cidadão. O cidadão é peça fundamental? Nós temos que ir à praça, mas não para ficar zoando nela. Nós precisamos ir aos parques para fazer nosso exercício físico, respeitando distância, respeitando tudo. Nós precisamos ir ao restaurante, respeitando os espaços e respeitando as outras pessoas que estão no restaurante. Nós precisamos fazer nossas compras sem ser um lazer de levar toda a família. Nós ir só a pessoa que vai comprar. Nós precisamos entender que o mundo inteiro está fechado, que as fronteiras do mundo inteiro estão fechadas, que as escolas do mundo inteiro estão fechadas e que nós não somos diferentes, que nós somos parte disso. Um decreto municipal a partir das sugestões apontadas pelas entidades está sendo preparado pela Prefeitura de Farroupilha. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti.